Música Nossa moça, eu tô até sem palavras Quer dizer que é esse aqui que é seu quarto? É sim, você tá sendo privilegiado pensar no meu quarto Poxa, eu não sei nem o que dizer Não te preocupa não, pode ficar bem à vontade É que eu também queria te perguntar uma coisa Pode perguntar, meu bem É que quando nós estávamos lá na festa, você me falou que era solteira Mas eu sou E quem é aquele cara ali? Na foto, na parede? Aquele cara ali? Sou eu Música